Neste evento insere-se uma das iniciativas que a Renovalar está levada a cabo neste ano que celebra 15 anos de atividade. Vou desenvolver o tema de certificação energética no âmbito também da reabilitação urbana. Vou passar depois à certificação energética. Entretanto, mais recentemente foi publicada a Estratégia Nacional para a Energia. Quer lido, nem mais, nem menos que um produto com 3 milímetros de espessura, um grejo porcelano pela sua excelência, pode chegar a peças de 3 metros por um. Ou seja, vão ser apresentadas aqui algumas informações a nível de custos de soluções. Também se deve tentar dotar de novo uso ou de nova transformação. Ou seja, se não for possível ser residencial, que se instale serviços ou que se instale qualquer outro tipo de equipamento ou serviço que possa utilizar aqui ao espaço. Eleve peça 7 quilos por metro quadrado. É o RPMA, é a Remodelação a Particulares de Moradias e Apartamentos. Normalmente os prazos de discussão nunca se cumprem porque vão sempre surgindo de imprevistar a obra. Assim como se perceba de onde é que vem as anomalias, fazemos testes, ou seja, testes de arrancamento, testes de carga, para perceber realmente do que é que estamos a falar. Eu consigo executar a sua obra em metade do tempo que aquilo faço com uma obra tradicional, com um cerâmico tradicional. A proteção há ao interno problema da humidade. Portanto, nós pretendemos que os espaços que usufruímos estejam isentos de água indesejável. Os próprios danos, muitas vezes também de fissuração, que resultam da sujeição dos materiais, das paredes, a fenómenos de deformação hidrotémica. Ou seja, é um produto tecnológico. Obrigado.